Vamos lá, pessoal. Então a gente vai aqui começar um Tira Dúvidas, tá? Sobre espécies. Mas antes a gente vai começar a falar aí sobre as espécies, né? São 11 ou são 8, o máximo que diz que são 11, porque ele coloca a nova Tanzânia como uma espécie, né? E a nova Tanzânia, até então, era classificada como uma subespécie da Somalense, né? Ela e a Cris, né? Então, vamos dar uma olhadinha aí na... Vamos começar pelas ovelhas, né? Adeno obeso, tá? Leandro, antes de começar a falar sobre as espécies, eu queria passar alguns termos que a gente pode falar aqui durante a live, que o pessoal possa ficar em dúvida, pra eles entenderem 100%, né? Uma espécie que a gente chama pura, é quando ela é realmente pura, vem da natureza selvagem, e conseguiram, sem misturar ela com outras espécies, que ela mantivesse o DNA dela puro, a genética pura. E a hibridação é quando você cruza uma espécie com outra, uma arabe com uma obeso. E atualmente, pessoal, na casa de vocês, a maioria, 99,9% das plantas não são puras, são híbridas, né? Então, quando a gente vai falando aqui de híbridas, saibam que nada mais é do que uma espécie de rosa deserta que foi polinizada em outra espécie, né? Justamente pra obter esses padrões diferentes, umas vantagens de uma associadas às vantagens de outras. Então, é um ponto que eu acho sempre importante explicar antes da gente começar a falar sobre as espécies. Sim, com certeza. Então, anotem aí, tá? As espécies, que aí depois a gente vai começar a destrinchar melhor aqui, tá bom? Ficando aí, seu papel na mão aí, quem tiver aquele aluno que é aplicado, né? Então, tipos de rosa deserta. Adenio Besum. Adenio Besum, pessoal, ele é o mais difundido no mercado, tá? É a rosa deserta mais difundida, mais conhecida, mas a maioria delas são híbridas, tá? A maioria delas são híbridas. Essas dobradas, adenio Besum original é essa pink, osas pink simples, né? Então, como é que começou essa história? Através de várias polinizações, polinizando umas com as outras, umas com as outras, de repente, saiu uma dupla, uma dobrada, essas dobradas. E aí começou a polinizar umas com as outras, né? E aí, de repente, saiu outra dobrada. Aí começou a polinizar dobrada com dobrada, até que um dia saiu uma tripla. E por aí vai, né? Através dos anos de história e de cultivo e de polinização, de mistura, de hibridização. E aí foram aparecendo essas rosas do deserto que a gente conhece hoje, certo? Exatamente. Que são rosas de cativeiro, né? São bem diferentes de plantas selvagens, puras, assim, que são encontradas na natureza. Que a gente vai falar de umas espécies aí na frente, como a socoltrana, que vocês vão entender isso. A obesum, Ledo, eu acho uma grande contribuidora para o sucesso da rosas do deserto, porque é a que tem a maior gama de flores entre todas as espécies, de variação de flores e tudo mais. O aumento maior ainda do tipo, da variedade de flores das rosas do deserto também foi obtido através de hibridações. Mais para frente vocês vão ver as flores da suásicum, as flores da crispum. E vão ver, notar que em algum momento eles começaram a polinizar com a obesum para conseguir uns padrões diferentes. Aqueles rajados, aqueles rendilhados, que é comum da crispum. Então eles, além de cruzarem dobradas com dobradas, vermelhas com vermelhas e etc., também começaram a hibridizar, né? Daí, como eu falei no começo, há 12 anos não tinha nada, só tinha rosa, branca e vermelho, e era uma raridade branca e vermelho. Hoje em dia tá aí, ó. Eu vi no site, né, que é o site do pessoal lá do Mark Dimit, o site é todo em inglês. E aí eu vi ele falando que a primeira vez que ele viu uma planta branca, a Daniel Bezum branca, ele viajou dos Estados Unidos para Taiwan, só para pegar essa planta. Imagina aí, vamos olhar na unidade, uma branca, ele viajou dos Estados Unidos até Taiwan para pegar essa planta. Pra você ver, né? É, era uma emoção muito grande, uma branca, você é louco, era de outro mundo. Hoje em dia, assim, ó, quem começou a... Azul é fake, viu, galera? Ó, pra quem começou a cultivar rosa do deserto hoje, tá num cenário muito mais interessante, né? No começo era bem difícil, hoje tem... Você entra, tem 500 cores disponíveis aí ao seu dispor, né? Com as características, perfumadas... Uma perfumada nem se falava nisso naquela época. A primeira que surgiu foi a Barbiguel em 2014 pela Cian Adênio. Então, imagina aí, 2010, 2009, como era o cultivo de rosa do deserto no mundo, né? O rapaz viajando dos Estados Unidos para Taiwan. Imagina aí o Brasil, que ainda demorou um pouco mais para se desenvolver. A pergunta do Zé Carlos era assim, ó. Invite concurso nacional de rosa do Brasil com premiação. Eu não conheço, acho que ainda não, né? Eu tô com essa ideia aí, Leandro. Leandro, eu tô com essa ideia aí. Vamos analisar, vamos analisar. A gente já fazia, há um tempo atrás, a batalha dos colecionadores. Eu não sei se tu lembra. Lembro, lembro. Botava no Instagram pro pessoal... Sendo que, devido à pandemia, não pôde mais fazer eventos e tal. Só que aí a gente tá com a ideia de fazer um evento pela internet mesmo. Várias categorias, uma batalha mesmo de colecionadores com premiação. Olha o Joel, do meu ladenho. Olha aí o Joel. Beleza, Joel? Boa noite, meu amigo. Joel tá aí começando também empreender aí no mundo das rosas do deserto. Mais um aí pra nossa equipe, né? E será muito bem-vindo aí, Joel. Conte com a nossa ajuda aí. Nós temos todo o suporte também pra os produtores. Pronto. E aí, onde nós estávamos? Estava falando da questão da imediatização, como era difícil, né? Que até uma branca já era diferente, né? E aí, hoje em dia, tem muita informação, né? São muitos canais no YouTube, tem muitos Instagrams. Então, eu acho que eu devo seguir, assim, uns 300 Instagrams de rosas do deserto. Então, tem muita coisa, muita gente começando. E é porque é um mercado que tá em alta, né, Fernando? É um mercado que tá em alta. Acredito que é uma planta muito... Olha aí, Leandro. Só interrompendo, só um minutinho. O Silveiro perguntando. A azul é fake e a verde é verdadeira? Rapaz, ó. A verde é verdadeira. Tem a Speciale, Green Rose, Cian Jade. Em breve eu vou ter tudo aí disponível. Mas a Speciale eu acho que ainda tá disponível agora, nesse momento. Vi uma rosa da verde. A Green Elf, que tem uma inflorescência, né? Ela não chega a abrir a flor perfeita. É uma mutação que o pessoal gosta que só... Eu acho legal também. Acho legal. Eu não acho muito bonito, não. Mas como a gente é colecionador, a gente quer ter, né? Tem que ter. Ó, Severino. Tenho cores brancas, vermelhas e rosas. Preciso muito da negra e também da amarela e cor forte. Ah, Severino, quando chegou a amarela no Brasil e a negra também, a L14, as primeiras L14 que chegaram, meu Deus do céu, também foi uma loucura assim, viu? Era algo que a gente esperava há muito tempo, né? E finalmente chegaram essas flores lindas aqui. Realmente foi uma alegria e tanto. E quem tem as flores comuns, as rosas só no seu jardim, vocês têm a opção de ter essa mesma alegria que eu tive quando chegou aqui a L14 ou outras clássicas como essa aqui no Brasil. É só adquirir as mudas enxertadas de ID desconhecidos, né? Que são as mudas que têm as melhores genéticas, são as mudas que têm as melhores flores, as mais bonitas que o pessoal clona, né, Leandro? É, sim. Ó, pessoal, quero avisar aqui que nós temos 491 pessoas assistindo agora e só temos 140 likes. Cadê os likes, galera? Deixa o like aí, ó. Se não, deixa o like, deixa o like aí agora, tá? Pra ajudar o canal a crescer. Vamos alcançar aí pelo menos os 400 likes, né? Pelo menos os 400 likes. Sei que já tá fera aí no YouTube, eu queria aproveitar aí que você pediu o like aí pro canal crescer e também fazer o convite aí do pessoal participar do canal Rosa do Deserto Fortaleza, que tá engatinhando ainda, começando agora. Tá com três videozinhos lá, mas eu vou fazer, tentar pelo menos um por semana. O Leandro que consegue é uma coisa, eu não sei como. Todo dia ele tá gravando, mas um dia eu chego lá.